Você sabe que a dublagem brasileira é uma das melhores do mundo, isso ninguém tem dúvida. E agora a gente selecionou algumas cenas que mostram como que essa dublagem brasileira é sensacional. Vamos ver! Não tem como falar sobre dublagem sem falar de Stallone e Cobra. O filme com Sylvester Stallone como um policial violento em busca de um serial killer virou um clássico das locadoras e tem uma das melhores introduções dos anos 80, que só ficou melhor com a dublagem nacional, com o saudoso dublador André Filho, que empresta sua voz para o personagem na época. Impossível a gente não sair falando, você é um cocô. Eu odeio gente assim, você é um imaduro, você é um cocô e eu vou matar você. O filme com atores de Scooby-Doo era ótimo para crianças, mas também cheio de piadinhas para adultos. Uma das cenas mais lembradas e que ficou bem melhor dublada e que virou meme depois de um tempo. É essa daí. E aí a perua falou, tá afim? E eu disse, agora não. Outra dublagem de André Filho que marcou a época foi a de Lincoln Falcão em Falcão, o campeão dos campeões. Um filme que tem Sylvester Stallone caminhoneiro e levando o filho pequeno numa viagem pelos Estados Unidos como campeonatos de queda de braço de pano de fundo não tem como ser ruim. Fora que tem um discurso belíssimo para levantar a moral do garoto que tem a incrível frase, você é uma criança rica e estragada. Você é uma criança especial, você é meu filho, entende? Mas também é uma criança rica e estragada, que sempre teve o que quis na mão. Agora é hora de fazer por si mesmo, Mike, eu sei que pode. O Laboratório Submarino 2021 é um marco do Adult Swim e produção da Warner, principalmente por conta da sua dublagem nacional. Dirigida pelo Guilherme Briggs, o pessoal simplesmente endoidou na adaptação dos episódios, fazendo com que a animação ficasse um milhão de vezes mais engraçada em português. Todos os episódios traziam uma tiradinha maravilhosa Vem a cara de balde, és tu? ou uma história completamente insana e incrível. Senhor, você tá fazendo o que? Cala a boca, estou psicoflexionando. Simbora, entorta. Entorta a colher, 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 entorta aí. Mas e aí, conta pra gente, qual dessas dublagens é a melhor? Pra você. E é isso aí, eu quero saber quem que é o seu dublador preferido do Brasil. Coloca aqui nos comentários, a gente vai tirar um print e mandar pra eles lá. Vamos ficar feliz? E aí, a gente vai ficar feliz também se você se inscrever, porque a gente tá quase chegando em um milhão de inscritos no Warner Play. Imagina? Tá quase, é esse ano. Tô ansioso aqui também, então dá uma força aqui pra gente, chama todo mundo, fala assim, nossa, sabia que o Warner Play ia fazer um milhão de inscritos esse ano? Se inscreve aí, não tem desvantagem? E é isso, eu fico por aqui, mas amanhã eu tô de volta com mais vídeo pra você, porque tem vídeo todo dia aqui no Warner Play. Falou, tchau! E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui e a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend